Ei, você aí, você gostaria de aprender como que resolve esse exercício? Bom, se você gostaria de aprender como que resolve esse exercício, hoje é o seu dia de sorte, sabe por quê? Porque eu vou responder ele agora mesmo nesse vídeo com você, ok? Então, bora pro vídeo e vamos aprender! Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada pra você aí de casa que tá me assistindo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, pessoal, nós vamos responder esse exercício maravilhoso aqui da Universidade do Estado do Amazonas. Bora lá? Um aluno recebeu, na sua página da rede social, uma foto mostrando o foco de artifício. No dia seguinte, na sequência das aulas de modelos atômicos e estrutura atômica, o aluno comentou com o professor a respeito da imagem recebida, relacionando-a com um assunto que estava sendo trabalhado conforme mostra a foto. E aqui, no caso, nós temos a foto junto com uma tabela ali que tá sendo representada como legenda, tá certo? O aluno comentou corretamente que o modelo atômico mais adequado para explicar a emissão de cores de alguns elementos indicados na figura é o D. E aí a gente tem aqui alguns cientistas que possivelmente tem ali no modelo atômico, só que alguns deles não participaram de forma direta ali no modelo atômico, tá certo? Então, bora lá, pessoal. O que acontece? Nós temos aqui os fogos de artifício e aqui também a gente consegue analisar o seguinte, que quando a gente tem, por exemplo, o sódio presente, que é o Na, a gente tem uma coloração amarela. Já quando a gente tem o bário, a gente tem uma coloração verde. Quando a gente tem o cobre, a gente tem uma coloração azul. Quando a gente tem o estroncio, é uma coloração vermelha. E quando a gente tem ali o titânio, a gente tem uma coloração branco metálico. Muito bom, pessoal. A questão é, qual dos modelos atômicos que a gente tem aqui nas alternativas consegue explicar esse fator? Vamos lá. Aqui a gente percebe o seguinte. Lembra lá do teste de chama que eu mostrei para vocês em duas videoaulas? Tem na minha videoaula lá dos espectros contínuos e dos espectros descontínuos, que eu mostro para vocês como que acontece o teste de chama e também comentei lá no modelo atômico de Bohr, na minha videoaula, no modelo atômico de Bohr. Perceba, então, que a gente está trabalhando aqui da seguinte forma, com níveis de energia. Porque isso daqui, essa coloração, nada mais é do que quando há energia necessária para que o elétron passe de um nível mais interno para um nível mais externo. Na hora que ele retorna de um nível mais externo para um nível mais interno, ele emite energia ali na forma de fóton. E no caso, a gente consegue visualizar aqui em cores para a gente. Tá bom? Então, perceba o seguinte. Qual cientista que introduziu ali a parte quântica, que quantizou os níveis de energia? Bom, se você está acompanhando essa playlist de modelos atômicos, você consegue perceber claramente que quem fez isso foi o Bohr. Muito bom. Sabe por quê? Porque o Bohr que trouxe a quantização. O Bohr que ele quantificou os níveis de energia, explicou para a gente como ocorre essa transição eletrônica, o que a gente chama de salto quântico. Então, ficou muito fácil da gente conseguir compreender isso daqui. Perfeito? Mas, Bruno, se você analisar bem, não existe um modelo de Bohr aqui nas alternativas. Existe sim, pessoal. Tá vendo ali? Router for Bohr. É muito comum aparecer Router for Bohr ou apenas Bohr. Sabe por quê? Porque o modelo de Bohr foi uma contribuição ao modelo de Router for. Ele fez algo complementar ao modelo de Router for. Então, alguns teóricos preferem chamar de Router for Bohr, pelo fato de apenas ter completado. Mas não podemos tirar o mérito ali de Bohr, porque teve uma contribuição gigantesca. E é por isso que muitos teóricos também preferem chamar apenas como Bohr, porque teve ali sua importância, teve a sua contribuição de uma forma muito importante para a história. Tá bom? Então, a alternativa correta para esse caso é a alternativa A. E sabe o que me lembra a letra A? A letra A me lembra amor, me lembra aprovação, que é tudo que você vai ter nesse ano. Legal, né? Tá vendo como que é muito importante a gente ter essa correção comentada em vídeo? Muito bom. Se você gostou dessa correção de exercício, fique tranquilo que eu tenho uma surpresa para você. Exatamente. Eu separei um total de 30 exercícios para você sobre o modelo atômico de Bohr. Pois é, sabe por quê? Porque o modelo atômico de Bohr é o modelo atômico mais cobrado para os vestibulares. Cai com uma grande frequência. Se cai com uma grande frequência, nada mais justo do que eu explorar de uma forma um pouco mais aplicada, certo? Então eu trouxe mais exercícios dessa vez abordando aqui a parte do modelo atômico de Bohr, por justamente ter essa frequência muito alta nos vestibulares. Mas Bruno, como que eu tenho acesso a essas listas de exercícios que no final vão totalizar 30 exercícios de vestibular? Muito bom. Aqui na descrição eu separei um ou mais links que você vai ter acesso a todos esses exercícios. Basta você clicar aqui na descrição, acessar ali o link que você vai ser levado a um formulário. Você preenche os seus dados e você vai ter acesso ali às questões. Você consegue responder essas questões ali mesmo no formulário. E depois de enviar o formulário, você consegue ter o feedback, o seu retorno, se você acertou ou se você errou cada uma das questões. Olha que fantástico. Tudo isso de graça, disponível aqui pra você no YouTube. Ok? Então, pessoal, acessa aqui e depois que você conseguir saber se você acertou ou se você errou, você concorda comigo que pode aparecer uma seguinte dúvida? Bruno, eu errei ou eu acertei no chute. Gostaria de aprender de verdade como que resolve aquele exercício? Ou gostaria de ver se eu realmente resolvi da maneira certa, se eu utilizei a linha de raciocínio necessária de forma correta? Ok? Então, caso você tenha essa dúvida, fique tranquilo, porque eu já resolvi ela pra você. Eu fiz uma correção comentada em vídeo de cada um dos 30 exercícios de vestibular sobre o modelo atômico de Bohr. Olha que fantástico, pessoal. Tudo isso de graça. Por exemplo, esse vídeo que você acabou de assistir é a correção comentada em vídeo de um dos exercícios. Então, não perde essa chance, vai? Clica aqui no link, vai pro formulário e vamos treinar, vamos aprender como que resolve ali diversas questões de vestibular. Ok? Então, até o próximo vídeo.